Tá de parabéns ontem, tava completando mais uma primavera e o Rafael Pereira também está acompanhando a gente. Muito bem, volta a equipe de Tapipoca descer aqui com o Leonardo, foi aterrado, derrubado, está aí contorcendo-se em dores, tá aí ele deitado na quadra aqui do ginásio polo esportivo, o cabeçadinho número 10, pedindo aí a rapaziada da medicina, aí vai entrar mesmo o jogador para ajudar, viu, meu garotone? Tá sentindo realmente, o Leonardo já conseguiu levantar. Pegou uma pancada nos Países Baixos, ixi, aí é uma dor danada, hein, Tony? Para não dizer naquele lugar. Vamos dizer que seja no Zegs, né? No inglês aí, no inglês bem caprichado, né? Hein? É, no inglês, inglês bem caprichado, rapaz. Bola ali com o jogador Leonardo para a cobrança de falta, tá somente Alain, ali exatamente na barragem humana. Três para a equipe de Tapipoca, dois para a equipe de Guaramiranga. É o placar desse primeiro tempo. Ah!